Eu quero presentear a minha vida nozela Na costada vem ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma paixão amarela cortada com o nome dela Eu quero presentear a minha vida nozela Na costada vem ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma paixão amarela cortada com o nome dela E vou mandar pega Música Música